Meus amigos, acabou de surgir uma oportunidade que eu estou pensando seriamente, porque olha, 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 pode ser que dê muito bom, eu ainda não sei. E o negócio vai ser o seguinte, mano, eu esqueci de divulgar o servidor pra vocês, eu vou fazer um esquema bem bolado aí, The Next, né mano? Mas daí eu explico tudo certinho pra vocês, mas mano, hoje eu estou tentado a fazer uma loucura, deixa eu explicar o que que tá acontecendo. Essa aqui é a minha série Rei Piratas, onde eu e o Nicolas disputamos pra ver quem é o Rei dos Piratas. E o que que basicamente está acontecendo? Eu estou na reta final, o Sr. Nicolas está de Dragon Talon e Dragon, eu acredito que vai ser as frutas que ele vai utilizar pra poder finalizar. Eu recentemente upei, mas eu não despertei a magma, né, que é a fruta que eu tinha pegado. Até acredito que eu tenho outra magma aqui, então se eu quiser despertar, ela será uma opção. Mas, mano, o que que acabou acontecendo? Vou explicar aqui pra vocês. Eu entrei na loja, eu acabei me deparando com esta fruta, inclusive, no momento em que este vídeo estiver saindo, entre no Roblox o mais rápido possível, que você ainda vai conseguir, ó. Mais ou menos, este vídeo vai ser pelas 18, né, que falta 17 minutos aí pras 18, você corra, corra o mais rápido possível e você tem até as 18, não, as 20, né? E você tem até as 21 pra poder comprar, porque olha isso daqui, mano. Shadow, 2 milhões e 900 na faixa, mano. E eu tenho muito money, eu vou comprar. Eu só não sei se eu já despertei ou se eu já fiz algo dela, então eu quero muito testar. Então vão ver comigo se eu já bloqueio os ataques dela? 3, 2, 1... Não, eu nunca nem usei a Shadow, meu Deus do céu, mano. Meu Deus, então ela tá aqui prontinha pra gente, né? E, mano, o que eu vou fazer? Deixa eu... Qual que é o Z mesmo? Ah, o Z é esse? É... Ela é Logia? Não, ela não é Logia, né? Ela é para a Messia. Toma. Cara, esse ataque é muito brabo, né, velho? Tipo assim, um negócio que... Ela é uma fruta interessante, eu não sei. Se ela é a melhor opção pra gente jogar contra uma Dragon. O que que vocês acham? Uma Dragon? O que que vocês acham, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Nossa senhora, já upei pra maestria 42. E, mano, uma coisa que tá angustiando o meu coração. Olha isso aqui, mano. Que lerneza. Meu Deus, eu não chego nunca. Pelo menos tem essa habilidade que dá pra gente andar um pouco. Eu tô querendo ir pro último mundo, porque lá no último mundo vocês estão ligados, né, mano? O negócio é melhor de upar. Então vamos lá. Ah, molecote. Vamos, Itele, Tole. Acelera. E tamo indo. Ai, já tamo ali já, mano. É ali, é ali, ó. Não dá pra teleportar, não. Bom, pelo menos vou lá pro terceiro mundo já. Já não fico mais no segundo aqui. Tchau, tchau. Segundo mundo, foi bom eu te conhecer. E aí, vai, vai me teleportar ou não? Esse frete aí tá caro, hein, mano. Tá caro e tá demorando. Oxi, chama o frete e o negócio não vem, mano. Aí é tristeza. Bye, bye. Tristeza. Não precisa. É. Vamos lá. Deixa eu já ativar aqui o... O Braggy Braggy. E, cara, eu vou... Pra onde eu vou? Vou lá pro último mundo. É que nem eu faço... Pra último mundo. Pra última ilha, né? Faço o que eu tenho que fazer, né, mano? Já vou upando. Já vou upando aqui do rolezinho. E, é, eu já vou despertando a fruta. Porque vai ser bem rápido. Tipo, se bem que é 300 de maestria, né, velho? 300 de maestria não é uma coisa muito barata, não. Tá, family? Family. Family. Eu só tenho que também ver esse negocidinho. Ai, voltar o que era antes. Saudades, Link. Ai, meu Deus do céu. Meu coração já se acanha. Ah, you're here. Que vontade de chorar. Bom, pelo menos a gente tá indo, né, mano? Temos de Shadow, né? Que nem eu falei. Eu não sei se é a melhor. Se vocês acham que é melhor. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Magma ou Shadow. É porque, tipo assim, eu comprei. Porque se perder, pelo menos eu só perdi 2.9 milhões, né? Tipo, é dinheiro. É dinheiro. Mas só perdi isso, não perdi mais do que isso. Então, ó, nota 10. Agora, né? Complicado. Complicado. Então, vamos só seguir aqui, ó. Avante, 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 avante. Avante, meu parceiro. Acerela. Acerela muito. Estamos chegando. Tá, essa daqui não é minha ilha. Passo direto e vou pra essa. Por isso que eu acho que essas três ilhas aqui ficaram pequenas. Porque daí eles fizeram essa daqui. Faz total sentido, né, família? Bom, vamos lá. Nossa, não tem nem como eu correr rápido aqui, mano. Bate uma tristeza. Sabe o que é o pior? Que eu tô com duas habilidades. Tipo assim, eu não consigo. Usar o estilo de luta pra poder... É... Pra poder upar. Porque, tipo assim, ó. Eu vou me mexendo. Eu não tenho várias habilidades. Eu só tenho essa. E, tipo assim, quando eu termino de usar, eu jogo o cara lá na... Do outro lado do planeta. Mas, ó. Só de derrotar ele... O negócio aqui já vai ser bala, ó. Peguei o F. O F já faz um bagaçozinho já, mano. Vou usar as habilidades. Joguei ali pra cima. Já usei essa daqui. Agora eu vou usar o F, que é o voo, ó. O voo sai atacando os morceguinhos nele, ó. Muito legal isso, ó. Mano, o F dá muito dano. Olha isso. Meu Deus, cara. Ó, essa habilidade dá dano, hein. Ó, eu vou até fazer um negócio arriscado aqui, ó. Vamos ver. Vou chamar logo é 3, hein. Vem cá, vamos ver. Pô, é forte, hein. Derreteu as vidas deles. Tá, tá. Vai voltar o F. Aí, ó. Mano, é muito forte. O voo é a habilidade mais forte. Tipo assim, quando o Nicolas se transformar, mano, é só eu fazer isso aqui. Tipo, na boa. E tipo assim, eu nem tomo dano, né. É que melee também não funciona. A habilidade provavelmente deve cancelar o meu voo aí. Mas olha isso aqui, mano. Vamos lá. Nossa, mano, é muito forte. Beleza. Beleza. Nossa, já voltou o voo de novo, ó. Cara, o pá de Shadow é muito top. Ó, agora que eu vim aqui parar... Olha isso. Meu amigo. Shadow mais do que a pro... Não, mano. É tipo assim, né. Obviamente, eu não sei como é que vai ser pro PVP, né, mano. Mas... Pro... Pro Farming aqui o negócio tá bruto. Se bem que eu tô, tipo assim, com a minha fúria aqui da Shadow. Tipo, não sei se é fúria. Umber... Umber meter. Tô no máximo aqui. Tá, deixa eu ver o seguinte. Vamos jogar isso aqui. Pega vários. É tipo uma explosão. Agora eu voo de novo. Nossa senhora, mano. Muito God. Ai, eu nem tô mudando. Tá, eu quero ver o que é isso aqui. Tá, ainda não entendi exatamente como é que funciona esse X. Tipo, tô tentando me alembrar, velho. Pera aí. Ai, ela explode ali. Mas eu acho que se pegar direto no cara... No cara é melhor, né. Vamos ver quantos eu preciso derrotar pra cumprir a missão. Tá, vamos lá. É, pegar direto é melhor. Tá mais dano. Mas eu tô ligado que esse aqui faz curva, ó. Esse aqui já dá pra dar uma... Ó. Nossa, God demais. Meu Deus do céu, mano. Ó, eu tinha me esquecido. De quem que é essa fruta, rapaziada? Quem que usa essa fruta em One Piece? Eu queria saber... Meu, desse jeito eu vou upar tranquilo. Agora eu fiquei... Mano, literalmente eu fiquei na dúvida. Shadow ou Magma? Meu Deus. Agora eu fiquei encucado. Não dá pra mim poder testar... É... A próxima habilidade. Tipo assim, eu queria ver se quanto mais... Tipo assim, vamos chamar de fúria, né. A umbra ali. Quanto mais fúria eu tenho, mais dano eu dou. Né, eu não sei se isso é realmente verídico. Pra isso acontecer, eu acho que eu teria que usar ultimate pra gastar tudo. Ou eu teria que falecer. Eu vou... Eu vou derrotar eles mais uma vez aqui. E daí eu faleço. E daí eu vejo exatamente, ó. Já venho no voo. Dá dano em todo mundo aqui, ó. Já aqui. Já joga esse daqui, bonitones. Já venho aqui, ó. Usem só um. Voei pra cima. Voo de novo, ó. Dane em todo mundo. Nossa, mano. Que delícia, ó. Aqui. Já jogo essa habilidade. Usei aqui, ó. Voei pra cima. E volto no voo. Nossa, mano. Que negócio chato, hein, véi. Tipo assim, é contra NPC, né? Não sei como que seria no PvP, né? No PvP pode ser que seja diferente. Cadê o Minichones aqui? Falta só mais um. Tô embrasadão, meu filho. Brasadão! Mexe comigo não! Vamos, spawnem? Não spawn... Aqui, ó. Spawnou. Vamos lá. Vamos derrotar você. Toma. E se eu der um... Um reset agora? Eu vou perder a fúria? Vamos ver se eu vou perder. Tá, perdi. Vamos ver. O voo eu lembro que tava dando... 300. É, não. É isso mesmo. É o mesmo dano. É, família. Não sei. Comentei aí. Eu devo continuar com a Shadow? Ou eu volto pra Magma? Mas é isso, tropa. Deixa aquele like. Eu vou continuar me preparando aqui pra upar. Logo, logo mais. Logo, logo menos. Se você faz um negócio tudo de doido. É isso, mano. Tamo junto. Deixa o like. Tchau!